Achei coisinha, achei coisinha, achei coisinha mais fofa de mãe, cadê a coisa mais fofa de mãe, cadê a coisa fofa da mãe, cadê? Deixa eu ver se ele pega meu pé, pega aqui meu dedo, pega meu pé não, pega o dedo, dedo, ah, pegou mamãezinha, eu peguei o dedo da minha mamãezinha, eu peguei o dedo da minha mamãezinha, ah, mamãezinha, mamãezinha. Cadê a mamãezinha, mamãezinha? Vai, mamãezinha, pega eu, pega eu, mãe, ah, ele tá apertando meu dedo, tá apertando meu dedo, olha, olha aqui. Pode, 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 você tá apertando, você tá apertando, você tá apertando, você é mais fofa da minha vida, Eu sou a coisa mais fofa da minha mãe, eu sou a coisa mais fofa da minha mãe, eu sou a coisa fofa da minha mãe. Ai, meu irmão fica militando, mas eu sou muito pochinho.